Olá galerinha, quem curte aqui o canal Arte Dois Irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal No vídeo de hoje vamos fazer uma receita deliciosa, vai ser um bolo de tapioca Pessoal, pensa no bolo gostoso e saboroso para tomar um café da manhã, um café da tarde É muito gostoso mesmo pessoal e quero agradecer a todos vocês que curtem aqui o canal Arte Dois Irmãos Tá certo meus amigos? Sem muito papo, vamos para o que interessa E é isso aí galerinha, então vamos lá, vamos precisar de 3 ovos inteiros Esses ingredientes nós vamos colocar tudo no liquidificador pessoal Vamos precisar de 100ml de óleo, que vale a meia xícara de óleo Vamos precisar de 250ml de leite Isso é muito importante colocar os ingredientes de acordo com como está aqui na receita Uma pitada de sal, vamos colocar aqui uma xícara e meia de açúcar E aqui nós temos a nossa tapioca pessoal, são 3 xícaras de tapioca Então é que vale aí a 500g de tapioca, meio quilo de tapioca, goma de tapioca A goma pessoal, então vamos misturar todos esses ingredientes aqui no liquidificador E vamos preparar aqui a nossa massa do nosso bolo de tapioca Olha pessoal, fica muito bom, fica sensacional E aqui pessoal, nós temos 2 xícaras de farinha de trigo 2 xícaras pessoal, então vamos lá Agora vamos liquidificar esses ingredientes novamente Vamos misturando aqui a farinha de trigo Agora nós vamos acrescentar pessoal, uma colher de sopa De fermento, fermento para bolo E vamos misturar por 30 segundos só pessoal 30 segundinhos Pronto pessoal, já aqui é tendo uma forma untada Com margarina e farinha de trigo E nós vamos colocar esses Esse ingrediente já, que nós misturamos no liquidificador Tudo aqui na forma E vamos levar no forno pessoal Aí por 45 a 50 minutos No forno de 200 graus Tá certo pessoal? Preste atenção no seu forno Dependendo do forno, deve demorar um pouquinho mais Então depois desse tempo, olha como ficou nosso bolo Ficou lindo, ficou maravilhoso Então aqui ó, a faca tá limpinha Então já tá pronto Eu vou desenformar ele pessoal Olha só Pessoal infelizmente Eu cortei aqui o vídeo Mas na hora que eu puxei Não sei o que aconteceu E o vídeo não Não gravou a parte final Mas valeu, um forte abraço Tchau tchau pessoal